eu sou vlad oliver bom nesse vídeo vou continuar mostrar pra vocês como que a gente vai fazendo o ajustamento desse nosso modelo ok há uma série de problemas aqui um deles tem a ver com o seguinte veja eu passei para o edit molde vou passar por object molde e ele fala que toolbox cutter not found for view 3d ok ou seja o ideal aqui o mais razoável é que a gente para gerar a reduzir esse problema simplesmente venha nos slides nas coisas aqui a play e finalize os objetos de forma a a não termos mais estes problemas aqui porque senão nós vamos continuar tendo os problemas ok é esse cut aqui provavelmente eu posso deletá lo esse cut aqui também não esse cut não como vocês podem ver ele estraga o modelo é que eu tenho aqui talvez os lá já temos mais booleanos aqui até um jeito object molde chapa modify disable bom enfim eu ainda tenho algumas falsidades aqui para resolver uma das coisas que nosso amigo faz vejo eu vou manter ainda essas coisas aqui vou dar um raid aqui isso aqui não é mortal ok coisas que eu posso fazer aqui como por exemplo vir aqui no objeto não sei nem porque eu estou com esses problemas é de visualização aqui é eu posso vir aqui no meu object edit mode não no meu object transform set origin origin to centro de massa aqui a mesma coisa object set origin origin to centro de massa por que disso porque aí eu posso vir aqui e ajustar é um aqui né ajustar não aqui né ajustar no y no y está com ela não está esse objeto não está exatamente no eixo aqui então eu tô gerando esse pequeno problema aqui como vocês podem ver eu tenho um outro slice que está me gerando deixa eu ver no cubo não tenho mais aqui no slice vamos aplicar vamos ver se a gente consegue consegue apply o modelo está dizer bom lá pá vamos ver aqui o que eu tenho para que o blá 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 não não deveria estar com esse problema aqui então o overlap trisão bom eu ainda vou ainda vou entender o que eu tô fazendo aqui eu tô fazendo uma coisa que não deveria né ok g veja eu tenho um modelo a mais aqui que é um dos cutters aqui ele está a mais e tá me atrapalhando o resto do do meu planejamento aqui bom é eu tenho a impressão que se eu vier aqui cortar esses objetos agora eu não vou ter mais problemas aqui eu tenho engraçado né cutters delete hierarchy slice slice delete esse é slice pronto tava com objetos a mais aqui agora não tô mais ok bom que que nosso amigo fala ele continua fazendo algumas coisas edit mode como por exemplo vir aqui aqui e clicar nesses dois objetos dá um a opa lá não né vejo esses dois dá um i é ai é de insert ok vejam que esse insert eu corro o risco de ter um problema aqui ok e se eu der um e aqui eu faço uma faço um ligeiro um ligeiro abalamento aqui isso aqui é interessante né essa peça aqui tá muito larga talvez eu tivesse que dar um stress nela para melhorar lá a performance dela mas em todo caso o que eu vou fazer a mesma coisa que vamos fazer aqui vamos fazer aqui vamos ver se dá é e também do mesmo jeito vejam só e ok e e e x e x e y é este é um problema né porque eu é este objeto eu posso dar um e x não y para dentro ok mas este aqui vai para o lugar errado e e x x e e esse eu vou e isso e x bom ok tá fazendo meio a mão ok vejam que eu consigo acertar esses objetos e esses volumes elesвоoser Kim sokeeping aqui de weiteren que esses objetos ficam diferentes aqui ele inclusive vem aqukt mod e modifica esses objetos um pouco g e x se não me engano para frente e og e GV para baixo Para que o objeto fique mais com este acabamento Este acabamento está mais legal Feito isso, a primeira coisa que a gente pode vir aqui fazer E é o que ele faz agora É o seguinte É vir aqui e gerar um material para este objeto Aqui ele só muda o material de cor Aqui no Base Color diminui a cor bastante Se eu der um V-Render aqui Eu vejo uma cor com a qual eu estou operando Se eu não me engano ele diminui o Roughness aqui De tal maneira que o objeto seja mais brilhante Vejam uma coisa Eu não estou mudando o Eevee O Eevee ele mantém, eu vou manter também Embora eu não goste de trabalhar com o Eevee para cenários Para a LookDev eu não vejo problema Ok? Isto é uma coisa A outra coisa é o seguinte Os meus slices, este Slice 1 e Slice 2 Eu posso vir aqui também E gerar um outro material Eu posso vir aqui, material 001 Ok? E mudar a configuração deste material aqui Ele pode ser um material mais brilhante Ok? E um material mais metálico Bem mais metálico Com bem menos Roughness Bom, eu vou deixar assim por enquanto Eu não estou olhando Ok? Apenas estou fazendo meu material Vou deixar assim por enquanto Só para fazer as diferenciações que serão necessárias Vou vir aqui Aqui Este material Eu vou trocá-lo pelo material 1 Ok? E, se eu não me engano Nosso amigo ele faz o seguinte Z Solid Ele vem aqui No objeto cubo E vai dar um Edit Mode Object Edit Mode Ok? E nós vamos começar Pegando estes objetos aqui Se eu pegar uma vez só Deveria, né? Shift Alt Ctrl Mais Ctrl Mais Ah pá, ele não é por aqui Não é por estes aqui Eu queria que ele pegasse aqui Então eu vou dar um Shift Alt aqui Ok? E um Shift Alt aqui Ok? Isto aqui deve gerar Está gerando lá dentro Shift Alt Não Não sei por que este objeto está ficando metálico lá dentro também Eu acho que deve gerar Ah, quando eu dei o Ctrl Mais É exatamente isso Então vamos tirar o Ctrl Mais aqui Ok? E vamos fazer na base do Shift Alt Shift Alt Shift Alt Viro aqui Shift Alt Shift Alt Tudo que eu quero aqui é só assinalar Vou dar um Mais aqui Assign Ele automaticamente vai assimilar Vai assimilar aqui um novo objeto aqui Eu até posso vir Estou em o Vmap Bom Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui Opa Render Meu objeto tinha que vir Edit Mode Object Mode É aqui Era mais ou menos isso que eu queria que acontecesse Ok? Bom Eu já fui bem longe aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo E nosso objeto está tomando forma Por enquanto é isso Obrigado Tchau Tchau Tchau